Temos a mais simples das sequências aritméticas e também a mais simples de todas. 1, 2, 3, ou seja, começamos em 1 e vamos adicionando uma unidade e vamos até n. O que eu quero saber é qual é a soma desta sequência. Então, qual é a soma de, vou chamá-lo de S de n? Isto quer dizer, a que é que é igual 1 mais 2 mais 3 até n? Bem, vamos fazer um pequeno truque em que vou reescrever esta soma. Vou chamá-la à mesma de S de n, mas agora vou escrevê-la em ordem inversa. Vou escrever n mais n menos 1 mais n menos 2 até chegar a 1. Depois, vou adicionar estas duas equações. Sabemos que S de n é igual a isto, então estamos a adicionar a mesma coisa a ambos os lados desta equação. Então, no primeiro membro temos S de n mais S de n, que é 2S de n. E no segundo membro, do lado direito, é aqui que acontece uma coisa fantástica. Aqui, o que vais ter é n mais 1, portanto fica n mais 1. Aqui tens 2 mais n menos 1, que vai ser também n mais 1. A seguir, tens 3 mais n menos 2, que vai ser novamente n mais 1. Acho que já percebeste o que é que está a acontecer aqui. Vamos continuar todo este processo até à soma destas duas últimas parcelas. Vou chamá-los termos. E teremos novamente n mais 1. Então, quantos n mais 1 temos nós? Bem, temos n termos desses em cada uma das equações. 1, 2, 3, até n. Então, podemos reescrever isto como 2S de n é igual a... E já viste que tens n, n mais 1 termo. Então, poderíamos reescrever n vezes n mais 1. Agora, é resolver em ordem a S de n. Podemos dividir ambos os membros por 2. Vamos, então, ficar com a soma de 1 até n desta sequência aritmética, onde começámos no 1 e adicionámos apenas uma unidade. Será igual a n vezes n mais 1 sobre 2. E isto é interessante porque agora consegues saber rapidamente, por exemplo, a soma de 1 até 100. Será 100 vezes 101 sobre 2. Consegues encontrar este tipo de somas muito rapidamente. E o que é mais interessante é o que ainda vamos explorar. É que podemos generalizar isto para qualquer sequência ou progressão aritmética. Começámos por uma muito simples, em que incrementámos apenas uma unidade, escrevendo deste modo o que tenho é n vezes n mais 1 sobre 2. Olhando bem, vemos que este é o enésimo termo da nossa sequência. E este aqui é o primeiro termo. Então, pelo menos neste caso, parece que estou a fazer a média do primeiro termo com o enésimo termo. Isto aqui é a média entre a1 e a n. E depois multiplico isto por n. Estou curioso para ver se isto é verdade em qualquer progressão aritmética. Se a soma disto, se a soma dos termos de uma progressão aritmética de comprimento n, será sempre a média do primeiro com o último termo vezes o número de termos.